Você é um excelente professor. Você, quando era novo, era um excelente aluno? Não muito. Só nas matérias que eu gostava. Fala um pouquinho da sua infância pra gente. Bom, eu nasci numa cidade chamada Telemoco Borba. Onde? Telemoco Borba. Telemoco? Fica onde? Teoria do Paraná. Teoria do Paraná também. Frio lá, né? É. Curitiba ainda é um pouquinho mais frio, né? Aham. Eu sempre gostei muito do futebol e da área de saúde. Então, assim, ciência, educação física eram matérias que eu conheci super bem. Já, tipo, matemática, física, era matéria que eu não tava nem aí. Era merda. As matérias que eu gostava, que eu me identificava, eu ia bem. Mas eu era aquele cara, assim, que acho que... A Ju vai confirmar isso. Como tudo na minha vida, eu sempre fui muito no esforço. Então, eu não era aquele cara que não precisava estudar muito pra ir bem no colégio. Tinha que se dedicar muito pra ficar na média ali. E eu acho que pra tudo na minha vida é assim, né, amor? É, Ju? Acho que sim. Fabrício tem que se dedicar bastante a tudo. Nada caiu do céu, assim, pra ele. Até a gente teve uma fase de brincar... Parece que tudo é difícil. É, aham. Por exemplo, vai comprar um celular, o celular dele vem com problema. Vai comprar uma televisão. Ah, a televisão vem com problema. Parece que nada dá certo, assim. É pra frio ou não é difícil, né? As minhas preparações, tipo, tudo tinha que dar um problema. Tinha que dar um pior. Conta, assim, alguma coisa bizarra que já aconteceu na preparação. Essa é uma coisa bem pesada, na verdade. Vambora! Mas, é... Eu tinha me lesionado em 2016. Com quê? Treinando. Eu rompi o peito e o bíceps. Nesse peito aqui, ó. Meito. Ih, caraca. Ele é rompido, ó. E o bíceps tem a cirurgia aqui. O bíceps foi parar aqui embaixo. Caramba! Aí, né, ela tava filmando. Ainda dói? Não. Não, é de boa. O problema é que ele ficou assimétrico. Então, pra competir foi o que me afastou dos palcos. Eu tava com 154 quilos na época. Era o meu maior absciso. 154? Aham. Você tá com quantos quilos, Silvia? Isso é a pergunta que você passa. Cara, aí né? Sobe, deixa nessas furadas. Aí vai, 154. Hoje eu tô com 125. Então, hoje eu não tinha 154. 125. Hoje ele nem queria ver na foto que a gente queria tirar, no modo retrato. E... Tava, assim, no meu melhor off, aquela coisa, assim, ano que vem o negócio vai. Então, daí eu tava treinando. Qual a categoria que você competiu? Acima de 100. Tá. A Ju tava filmando, tava fazendo um supino com um alter de 60. Na quarta repetição eu senti o peito. Quando eu parei, o bíceps foi lá embaixo. A gente viu, né? Machucou. Desenou. Fui pra cirurgia, três meses sem treinar. Tipo, ah, puta. Acabou a carreira, né? A hora que eu virei com o peso, eu virei a perna e falei. Amor, acabou a carreira. Já era. Aí eu tinha um amigo chamado Juliano Freitas, que era meu parceiro de treino. Juliano? É. Esse cara foi me incentivando. Desde a fisioterapia. Pô, vai voltar, cara. Não, você não vai desistir. Você tem que conquistar teu sonho. Você vai ser pró. Você vai ver. Tamo junto. Então, ele foi o cara que me incentivou a voltar a treinar. Mais uma diferença. Demais. E a primeira coisa, assim, era eu acreditar que eu poderia voltar a treinar. Depois de uma lesão dessa. Aí eu voltei a conseguir treinar bem, em alto nível. Aí ele conseguiu botar na minha cabeça que eu conseguiria voltar a competir. E eu tava numa preparação, né? Eu já tava, acho que há uns quatro meses da competição. Tava indo bem. E ele faleceu. Nossa. Ele passou mal, dando aula. Levando pro hospital. Mal subido. Problema cardíaco. Ele descobriu que ele tinha um problema genético. Nunca soube, nunca cuidou. E quando acusou, já era muito tarde. Esse cara faleceu. Então, foi muito difícil eu fazer aquela preparação. Tinha tudo isso na cabeça. Depois, sozinha. Fiquei uma semana em casa, mal. Então, foi algo, assim, muito, muito pesado. Depois eu fiz quatro competições. Foram minhas últimas competições. Consegui, assim, colocar o meu melhor físico. Só que a lesão sempre me tirava pontos. E eu não ia bem por causa da lesão. Pegava, tipo, o top 2. Ah, não. O primeiro cara tava grande, tava seco. Mas ele não tinha lesão. Você tinha essa simetria. A simetria atrapalha muito a roupa. Então, é um dos critérios. Volume, definição e simetria, né? Então, eu sempre acabava perdendo por causa da simetria. Então, acho que bizarro, assim, algo pesado foi, com certeza, isso. E teve outras coisas. Sempre tinha alguma coisinha. Mas aconteciam algumas coisas pesadas desse nível também. E vocês estavam juntos nessa época, já? Já. Ah, ela foi quem me incentivou a competir. Ela que sempre me empurrou pra cima. É, comendo aqueles sete quilos de rango, meu irmão. Então, cara. Começou o problema porque pra dormir era tenso. Caraca. Porque a gente... Cama pequena. Eu acho que ela tá aí já. Ela ia assistir. Veja se ela não se manifesta aí. Tinha um colchão pra pessoas normais. O que acontecia? O meu lado afundava e o dela subia. E, cara, o colchão começou a virar uma canoa. Meu, cara. E daí eu começava a roncar muito à noite. Eu lembro que teve umas vezes que eu acordei à noite com ela indo pra sala. Pegando as coisas e indo pra sala. Porra, guerreira. E o gato ia junto, cara. A gente tem o gato... O gato... Ela falou que teve vezes que eu tava roncando tanto que ela acordava e o gato tava assim... Morrendo, assustado. E agora vai. Cara, saia ela e o gato se mandava pra sala. Não, não, amor. Venha, fique na cama, fique na cama. Deixa que eu vou pra sala. Nada. Você já estragou o sofá? Já estragou a cama? Quer estragar o sofá também? Deixa eu roubar o sofá. Cara, e daí assim, ó. Pra eu dormir, eu acordava com o braço ferrado, tudo amortecido. Porque é muito pesado. Se eu deitasse assim, roncava demais. Se eu virasse de barriga pra baixo, estourava a lombar. Então o melhor jeito era de lado. Só que daí eu começava a ferrar com o ombro. O que eu fazia? Eu ficava bem na ponta da cama, deixava o ombro pra fora. E coloquei uma mesinha pro lado de fora da cama. Meu caralho. Aí eu deixava o braço na mesinha, assim, pra conseguir dormir. Caralho, o cara é tão grande que não consegue nem dormir, velho. Que isso? Lembra? Lembra do golzinho? Eu tinha aquele golzinho? Ah, o golzinho ela chorava. Pra eu atender... Se eu quisesse atender o celular dentro do gol, não dava. Eu tinha que abrir o vidro e pôr o braço pra fora. Pra tomar banho, a gente tem que comprar um chuveiro. Tem um chuveiro que é de ombro a ombro. Vamos comprar um desses. Não dava certo. Só meio. Cara, ela tinha que ir lá pra lavar as costas, porque eu não conseguia lavar as piores. Eu conseguia, né? Mas, tipo, lavar as costas, coisa sem chance. E nesse período, a questão de, porra, de respiração, né? Era horrível. Era ruim. Porque eu fui num extremo. Tipo, eu fui além do que a minha estrutura aguentava. Claro que eu tinha um chassi de grilo, cara. E daí eu quis aumentar demais. Tipo, assim, foi além. Por isso que vem as lesões, vem as outras coisas. Então, a parte da respiração é ruim. Eu não conseguia amarrar o cadastro. A Ju já deixava o meu tênis bem aberto, assim. Eu só colocava o pé assim e ia. Ou senão ela tinha que... Ela tinha que por a meia. Ela tinha que amarrar. Você hoje tá com quanto quão? 130. Porra, caralho. Tá tão diferente. Mas 130 eu me sinto uma pessoa normal. Tô até pensando em voltar pro Gil. Porra aí. Que pariu, meu irmão. Vai ser aquela coisa, né, meu irmão? Vai ter aquela forcia. Ó, a Ju tá aqui no chat falando. Coitado de mim pra cozinhar panelão de carne quase todo dia. Caralho. Imagina. Pô, tu gastava de rango mesmo. Muito, cara. Muito alto. E daí tinha um panelão que eu comprei pra ela fazer a comida. Ela falou... Chegou um dia e ela falou... Não tenho mais condição. Arrume um patrocínio de comida. Coitado. Ela estava o dia inteiro pra ir do fogão. Cara, mas imagina, brother. Sete quilos de rango, brother. Nisso, quanto de proteína? Cara, estava... Vamos lá. Vamos fazer a brincadeira. Puxa aí. Quanto que era de batata, macarrão, marroz? Eu tinha três refeições com 700 gramas de macarrão e 300 gramas de carne moída. Nas três maiores. Que dava um quilo de comida. Então, o macarrão tem bastante carbo e ele é mais fácil de comer. Tipo, o arroz, ele dá muito volume. Entendi. Então, o macarrão, ele concentra e fica mais fácil. E, muitas vezes, eu pegava e batia. Comprei um multiprocessador. Porque, cara, um quilo de comida de macarrão e carne era um negócio desse tamanho. Quando eu bati no multiprocessador, ele dava um negocinho assim. Ficava uma papo. No começo era nojento, mas depois se acostuma. Era nojento ou acostumado. Cara, e assim, aquilo que você levava 40 minutos pra comer, numa correria entre uma aula e outra, batida você comia em 5, 8. Então, facilitava muito a vida. Cara, você não gostava de batata? Tu falei batata três vezes aqui, porque lutador é batata doce. Sim, mas é que o macarrão tem mais carboidrato. Então, no off, a gente precisa de comer mais. Então, era mais fácil comer 700 gramas de macarrão. O que batata ia virar, tipo, um quilo de batata pra dar a mesma quantidade de carbo. Então, nessa fase, assim, o macarrão era o que eu achava, eu me dava melhor. Mas tinha batata também. Fruta? Mas fruta? Tinha banana, tinha maçã, tinha muita aveia. Vamos pegar lá. Primeira refeição do dia, era... Eu tenho um problema de refluxo. Então, a primeira refeição minha tinha que ser líquida. Então, ali, ia, tipo, 60 gramas de whey, 150 gramas de aveia, umas três bananas. Jogava um iogurte junto, que daí o líquido de iogurte já junta mais calorias, ao invés de jogar em água. Então, tudo, você pensa como juntar mais. Aí, depois, eu já tinha ali uma refeição de... Na época, acho que era essa refeição, era 600 de batata, 300 de frango. Depois, eu tinha uma de 700 de macarrão, 300 de carne, ia pro treino. Aí, eu treinava, eu tinha três pós-treino. Um primeiro de ação imediata, que era dextrose e aminoácidos. Trinta minutos depois, eu tinha um shake com aveia, whey e banana. E uma hora depois, eu tinha uma de 700 de macarrão e 300 de carne. Aí, dava três horas, já tinha mais uma de batata, e depois tinha mais uma pra fechar o dia, que era macarrão e carne molida de whey. Você sentia fome? Nenhuma, nunca. Uma coisa que eu aprendi nessa época, eu sentia a necessidade, cara, de ficar com fome, de ter um dia pra não comer. Sentia, eu falava pra Júlia, queria, tipo assim, um dia pra eu não precisar comer. Eu tinha o dia de descanso do treino, mas eu não tinha o dia de descanso da dieta. Não era vontade de comer porcaria, eu só queria, cara, não comer.